Olha, ai não, mano, o cara aqui que todo tava no meu game agora, mano, eu vou dar dodge, o cara entrou no game falando, Jarvan, você não ganha isso, minha sanidade mental, Daniel, me tira desse jogo, sim, o que? Sim, o que, velho? Sim, o que, mano? Mano, eu perguntei pro Baros, Baros, você vai de letalidade ou ataque speed? Sim! Ah, ai meu Deus, mano, eu só queria saber pra eu pegar meu boneco, velho, eu falei, letalidade ou ataque speed? Sim! Eu vou responder sim pra tudo agora, justo, mano, não, você quer um ou dois? Sim, a gente tá com o Belandinho, que croma bonito da geladeira, não fala assim, mano, essa skin é linda, é, isso aqui vai ser chato, mano, e eu não vim com a runa da bota, eu esqueci de mudar, mano, essa runa da bota é um nicho, era pra me dar de cronômetro, caralho, por que, Blitz, você me dá essa runa horrível? Tomou? Tomou? Então, mas o cronômetro, pelo menos, eu poupo o dinheiro, velho. Eita! Pelo menos eu poupo o dinheiro, mano, e eu, mano, o problema é que assim, eu acho que o cronômetro tá fraco sim, só que pra um suporte que não tem um gold e precisa do cronômetro pra fazer as ônibus, eu acho que vale muito a pena. O que? Valeu, nossa senhora do céu! Esse shield? Ela só desvia pra cima, só não tem um mana, mano. Eu com mana, agora eu vou ter que regrar muito, porque eu vou soltar de skill. Agora ela desviou pra baixo. Mano, a menina vem pra frente pra desviar e ela toma ainda assim, tenta guardar minha mão. Hum. É porque, tipo, se o Varys fosse vindo de Attack Speed, eu ia vindo de Lulu. Se o Varys fosse vindo de Attack Speed, eu vim de pouco junto com ele. É, a Morgana tem Mobility já. Entendi, é só os Tovaros não. Se ele tivesse entrado na minha... Se ele tivesse ficado atrás de mim... Eu tinha Barrier. Eu dei uma atrasadinha nela ali, pelo menos. Ela não tem Flash. Tá bem. Ela não tem isso. Não, não. 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 Acertou. Acertou. Se ele acertar... Acertar. É, aí é foda, né? Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, graças a Deus. Ela foi jogou. Caralho, velho. Ó, tá foda, velho. Nossa, mas essa lane pra elas deve estar completamente insuportável, velho. Nossa, mas essa lane pra elas deve estar completamente insuportável, velho. Vai fazer graça comigo e você morre. Olha isso, velho. É muito dano. Meu Deus, eu errei. Muito obrigada, Gabriela, pelas estrelas. Mano, deixa eu pegar um. Mano, morri. Alguém mata esse cara, velho. Que cara chato, mano. Mano, what the fuck, velho. Vocês viram a raiva que ele tá de mim? Mano, Evelyn, mata alguém. Mano, Evelyn, mata alguém. É, it's my turn. Ui, ui, ui. Não, amado, volta. Vou ficar com o Varus. Vou sair do lado dele, não. Eu tenho ult qualquer coisa, né? Errei, 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 errei. Eu errei todos meus tiros. Poderia ter matado ela, fiquei nervosa. A Kayden tá aqui. Nossa, mano, por que que eu errei isso na Kayden, velho? Essa Mogorana tá 1 barra 6. Volta, velho. É, não pode fazer isso. Morreu. Feliciu pra quê, mano? Não é pra me arrumar, não. Ela errou o fleche. Ah, velho. Não. O menino ainda morreu. Ai, sei lá, gente. Tô com medo de ver alguém por trás aqui. Ele vai levar o mid. Me flechou. Boa, 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 boa. Bom, eu tenho o Zônia Full agora. O Olaf não me mata mais não, se pá. Eu só preciso de que a minha lente volte pra eu cleanar tudo aqui. Tô. O mid, gente. O mid, gente. Vou rolar esse aqui, ó. Eu achei que era em mim. Fuck, velho. Isso é muito ruim. Eu achei que ele ia jogar em mim. Não era pra eu ter ido ali, não, cara. O menino pegou o pacote. Era pra gente tentar tossar alguma coisa com ele de pacote. Pega, 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 pega. Pegou. Feels good. Eles não dão o Cid na gente, velho. Ele foi eliminado. Ele foi eliminado. Não, não é pra lá não Eu acho que nem adianta mais dar pick-off nessa menina anotar 1 barra 9, que jogo complicado Volta alguém, velho Eu quero esse blue Ficando com alguém é isso que importa A gente não vai conseguir dar síndia em isso O menino flechou É, ele destartar É só dar GG, acaba com esse jogo Meu Deus, velho, graças a Deus Graças a Deus É tetra, caralho Nossa, mano Graças a Deus, eu achava que esse jogo ia acabar nunca Graças a Deus Graças a Deus Outro